Sem amor com bolso, cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Nossa vizinhança, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Com bolso, cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Nossa vizinhança, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Mas que isso não preencher o papel Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu Eu fiz cartas e quadros, eu gastei o pincel É que cê me deu motivo de usar o papel Amor, a vida, vale o risco, eu tiro o meu chapéu Pra quem levou meu coração, não tem porquê no céu Mas bela do baile, eu mereci um troféu Por cair nessa ilusão, foi com mais casamento Meu amor com bolso, cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça É o J, não é vida? É o J, não é vida? Amor, eu vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Obrigado.